Deixei o norte, terra de pau de arara Vim aqui pra Guanabara só pra ver o que é que há Eu não esqueço daquela mulher bonita Sinto saudade da bica que tem lá no meu lugar No Ceará, lá na terra onde eu nasci Tem muita beira de rio, eu vou embora pra lá Tem lindos clubes, também tem a bela bica Tem muita mulher bonita, eu vou embora pra lá Eu vou, eu vou embora pra lá Eu vou, eu vou fazer forró por lá Eu vou, eu vou embora pra lá Eu vou, eu vou fazer forró por lá Deixei o norte, terra de pau de arara Vim aqui pra Guanabara só pra ver o que é que há Eu não esqueço daquela mulher bonita Sinto saudade da bica que tem lá no meu lugar No Ceará, lá na terra onde eu nasci Tem muita beira de rio, eu vou embora pra lá Tem lindos clubes, também tem a bela bica Tem muita mulher bonita, eu vou embora pra lá Eu vou, eu vou, eu vou fazer forró por lá Eu vou, eu vou embora pra lá Eu vou, eu vou fazer forró por lá No Ceará, lá na terra onde eu nasci Tem muita beira de rio, eu vou embora pra lá Tem lindos clubes, também tem a bela bica Tem muita mulher bonita, eu vou embora pra lá Eu vou, eu vou, eu vou embora pra lá Tem muita mulher bonita, eu vou embora pra lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto